Na rua Corumbá, no bairro de Campinas, parece até que teremos um túnel de luzes. Faltam as lâmpadas, mas os fios estão lá, baixos durante todo o ano. Longe de serem para decoração, mas bem perto da altura do baú do caminhão. Aí, o emaranhado de problemas se concretiza. Quando passa o caminhão, geralmente dá problema e a gente fica sem energia, né? Causa transtorno pra gente. No poste, a maçaroca de fios vira uma coisa sem começo e fim. Sem fim também é a dor de cabeça e preocupação dos moradores e comerciantes. Medo de incêndio, principalmente. Teve outro incêndio aqui há menos de dois meses. Motivo? Motivo as fiações, curto circuito. Quando um caminhoneiro desavisado passa por aqui, os fios baixos são arrebentados. Aqui é praticamente impossível passar caminhão, mas assim, quando alguém arrisca passar, costuma acontecer esses incidentes. E fim, o arrebentado é igual a prejuízo. A internet falta, cai muito a internet aqui, né? Instalações antigas, a energia funciona às vezes meia fase e isso causa prejuízo, porque aí não tem como tirar pedido, não tem como tirar, fazer o cupom fiscal, atender o cliente. O emaranhado é comum em vários bairros da cidade e sem nenhum órgão ou empresa para desenrolar essa situação, acaba que moradores ou pessoas que passam pelas ruas que tentam dar um jeito. Na maioria das vezes, nos fios de telefone e internet que a princípio não dão choque. Neste caso aqui, por exemplo, o fio estava na calçada e a solução foi enrolar numa placa de trânsito. Lá em Aparecida, um caminhão derrubou nove postes e deixou até gente presa dentro de carro por conta do risco de choque. Dias depois, o morador mandou para a nossa produção fotos dos cabos de telefone e internet arrebentados. Em abril, o motociclista ficou muito ferido depois de passar o pescoço em fios de telefonia. Este engenheiro eletricista, que já prestou serviço para empresas de energia e telecomunicações por muitos anos, explica que tem uma altura mínima para os fios serem instalados, no mínimo quatro metros e meio de altura. Mas ninguém fiscaliza. A Enel é dona dos postes que funcionam como condomínios. O poste eu chamo de condomínio, porque ele é um ambiente de multisuares. Então, o principal usuário, seu proprietário é a companhia de energia e ela aloca o espaço no poste para que outros usuários façam para não encher a cidade de poste. Cada um colocar seu poste, imagina que não seria, né? Como os cabos de telecomunicação são relativamente baratos, muitos prestadores de serviço preferem instalar o máximo possível e se arrebentar, fazem a troca. Ou seja, ninguém achou o fio da meada, ou melhor, da solução. Não tem um controle rígido. Ela fez o contrato, ela fiscaliza aquele usuário que contratou, ela verifica por amostragem o que está dentro do padrão, o que pode estar fora, mas ela não fiscaliza isso o tempo todo, continuamente. E, às vezes, no momento da implantação, está dentro da norma. Ao longo do tempo, pode sair da norma.